Em outra região da área de cobertura da TV Leste, em Reduto, a polícia militar prendeu um rapaz de 18 anos e apreendeu dois adolescentes, os dois com 14 anos, suspeitos de ato infracional análogo ao crime de roubo. O celular de um frentista de um posto de combustíveis na BR-262 foi levado. Por meio das imagens de câmera de vídeo monitoramento, os militares reconheceram os suspeitos e recuperaram o aparelho. O cabo Adenilson Oliveira traz outros detalhes. Fomos acionados pelo frentista do posto de combustível da cidade de Reduto, onde ele relatou que havia sido vítima de roubo. Ele relatou que dois indivíduos chegaram do posto de combustível a pé. Um deles, armado com um pedaço de pau, agrediu ele e exigiu que ele entregasse o telefone celular. Diante das agressões, ele teve o telefone dele subtraído e os dois indivíduos saíram correndo a pé. Ele tentou perseguir os dois indivíduos, no momento que ele percebeu que uma terceira pessoa também dava cobertura ao roubo praticado. De posse dessas informações, nós realizamos intenso rastreamento e conseguimos localizar os dois indivíduos. E eles confessaram aí, um deles confessou a participação e confessou aí que o terceiro indivíduo seria o menor de idade, o qual teria ficado com o aparelho celular. Deslocamos na residência desse menor de idade, onde ele também foi apreendido e o celular foi recuperado na posse dele. Legenda por Sônia Ruberti